O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da promotoria de justiça da comarca de Patinga, denunciou o vereador de Pava, Wellington José Teixeira, Wellington do Odilon, do PSC, pelo crime de peculato. A denúncia ocorreu em fevereiro de 2022 e está em tramitação na primeira vara criminal da comarca de Patinga. E a Gisele chega para repercutir esse caso de peculato aqui com a gente, Gisele, por favor. O Nico, de acordo com o Ministério Público, o peculato ocorreu quando o vereador Wellington era servidor público da Prefeitura em 2013 e também era responsável pelo setor de abastecimento da frota que é do município. E, de acordo com as denúncias, ele teria abastecido um veículo de uma terceira pessoa, porém, adulterado a placa que consta na nota fiscal que é emitida ali após o abastecimento do veículo. Como se ele estivesse abastecendo um veículo do município, porém, era um veículo particular e que não era dele, inclusive, era de uma outra pessoa. Este valor de abastecimento, ele é de R$ 135,36 e o vereador responde pelo crime de peculato, que é quando ocorre, né, quando o funcionário público, ele faz uso da sua função pública para o bem próprio e aí ele se apropria indevidamente de algum benefício por parte ali da sua função, em decorrência da sua função. Então, por isso que este vereador está sendo denunciado pelo Ministério Público por este peculato. Volto com você, Nico. Ricardo Gisele, por sua informação, a gente sabe que, em termos de justiça, aí depois tem direito a ampla defesa, contraditório. Vamos acompanhar de perto esse caso aí, viu, Gisele?